Música Oh ragazzi, è arrivato! Buongiorno ragazzi Buongiorno Bene ragazzi, cominciamo con l'Atrello Antonelli Serena Presente Cordella Luca Di Matteo Camilla Presente E questa è la terza G? Sì, è la terza G Tu sei il ragazzo nuovo di cui mi hanno parlato, vero? Come ti chiami? Marco Guardino Prego, accomodati, qui davanti a me Dimmi, da quale scuola vieni? In verità, mi sono andato a sferire tra l'acqua proprio a Pescara Per il lavoro di mia mamma Bene Marco, come te la cavavi dallo scorso a scuola? Che media avevi? Va bene Marco, la prossima verifica ce lo dimostrerai Continuiamo l'appello Grandi Giorgia La rovere Sofia Marco, scendite, è pronto Marco Filippane Com'è andata a scuola oggi? Bene, dai Vedi di andare bene quest'anno A proposito, riuscendo al lavoro ho preso i libri e li lascio all'interno Marco, come sono i compagni quest'anno? Non lo so, però sembrano migliori di quelli dell'anno scorso Bene ragazzi, passate perché oggi interruttano, vuoi? Allora, va bene l'interrogazione, vorrei vedere molto la camera Ma, resta qui avanti dalla camera Allora, avanti, puoi rimanere lì Apriamo il libro, avanti da l'interrogazione Il secondo fatto è l'interrogazione Allora, comincio a leggere che poi si va con la camera Lo giorno se non andava E la camera E l' beim ben Bruno 1, 2, 3 noites. Scusami, um pouco, Marco. Mas você vai lá? Você vai lá em casa? Você estudou? Sim, que eu estudiou. Não, não você estudou. Não você nem ouviu. É inútile ir atrás assim. Sim, que eu ir atrás. Marco, olha, não você estudou. Eu agora te meto preparado e te dou tempo uma semana para dividir tudo. Mas se você ir atrás assim, eu vou chamar os seus genitorios. Ok? Sim. Oh, escuta, não se preocupe. Se você quiser, eu te ajudo a próxima vez. Marco, o que você faz? Nada. Por que não comer? Marco? É sucedido alguma coisa na escola? Ah, eu vou responder. Ah, eu vou responder. Ah, eu estou perguntando. Quanto você pegou, Marco? Ah. Quanto você pegou, Marco? Que coisa? Ah, eu vou responder. Ah, eu vou responder. Ah, eu vou responder. E agora eu vou responder. Sim. Correste. Estou aqui! Como me amarete aqui? Eu gosto de estar aqui. O silêncio me relaxa. Sim, na verdade não é tão mal. E depois... Eu sempre me asko o que aconteceria... Se eu prendesse um tremendo e me deixasse tudo à espalda. Mas dai, por que dices assim? Você trova realmente tão mal? Bem, tu que dices? Tenho pesado quatro dias e vengo de riso de todos os companheiros. Eu prendi um dois e meus filhos me levantaram para a escola. Mas dai, não acredito que vocês tenham tudo na vida? Vamos estudar juntos, assim eu te ajudo. Não acredito que eu... Dizem que você faz com a professora. A Igualdade eu posso avançar com a professora. Dizem que se você nãoластirá estando, sei por favor. Você sabe que eu estou fazendo uma pergunta com a professora com a professora? No, espalho, e eu começo. Por mim se vai na cidade. Por mim se vai na cidade. Basta, você vê que eu estou negando. E aí você fica sempre. Então, você decide, amanhã você irá com nós? Não sei, eu ainda não sei decidido. Não, se vim, você vai se divertirá. Mas não vedi que são os zimbalos da classe? Mas não, deixa eu perdão. É só que não te conhecem como eu conheço. Às vezes com o tempo aprenderão a conhecê-te também, e a apreciar-te por aquilo que sei realmente. Ok, dai. Eu fio de você, amanhã vai. Você lembra o outro dia quando fomos estudados juntos? Sim, por quê? Eu me pedi como eu não consegui ler. E como eu estou voltando a casa, eu me sou um pouco informada. Forse... você tem um problema. Mas que coisa você está dizendo? Sim, pode ser a deslésia. Um distúrbio de aprendizagem. Mas se você quer, podemos encontrar uma solução. Vai, vamos lá. Vou ser um aditivo com os filhos. É bom. Não, não, obrigada. Obrigada, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Deixa aрузa, mas somos todos? Pensadamos que sim. Sim, não tem a manca nenhuma. Não tem a mancará ninguém. Mas apenas foi convidado pelo fiozinho de Marco. Sim, por quê? Mas como é essa amiga de aquele deficiente? Su, não sei nem legal. Se infatti ti sei impazzita. Não, não, raga, mas que você entende? Eu estou prendendo em giro, me faz bem. Eu estou prendendo em giro, me faz bem. Eu estou prendendo em giro, me faz bem. Eu estou prendendo em giro. 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 Legenda Adriana Zanotto